E sem dúvida nenhuma, esse ano de comemoração vai ser muito importante para a gente. A gente sem dúvida tem muitíssimas coisas para comemorar. Eu gostaria de convidar a Leili, o Milton, o Círio a sentar aqui para compor a nossa mesa oficial de cerimônia. São companheiros de longa jornada, estão sempre com a gente. Porque depois a gente vai pedir que eles também nos agraziem com as suas palavras. A nossa ideia para hoje é fazer um momento de confraternização mesmo, um momento de troca. E eu gostaria que todos se sentissem muitíssimos acolhidos, porque com certeza todos trabalharam com muito carinho para que esse evento acontecesse. Mais uma vez, desculpa, minha emoção toda. Mas é realmente bastante gratificante para mim fazer parte da família do Paulo. Bom, no primeiro momento, eu gostaria que vocês que estão sentados aqui do ladinho pudessem sentar aqui na primeira carreira, porque assim a gente está olhando para a nossa mesa. Não, não, não. Ótimo. Não, não tem que ir. No primeiro momento, eu gostaria de explicar, porque nós estamos aqui com um grupo pequeno. E alguém poderia dizer, numa jornada de cem anos, só estes passaram pelo Centro Espírita José Barroso? Um não. É que hoje, como a primeira atividade comemorativa, escolhemos aqueles que realmente passaram pelo Barroso e permanecem ali. Através dos vínculos de afeto, através dos vínculos de amizade, através dos vínculos que firmamos, com certeza, em outras vidas. Nós permanecemos e aqui estamos hoje, comemorando os nossos cem anos, o nosso centenário. Quando me pediram para que eu, porque na verdade eu falei, vamos convidar alguém de fora para falar, porque normalmente é assim, né? A gente sempre preve alguém de fora, nunca é alguém da casa. E a diretoria resolveu que não, que seríamos nós mesmos. Porque é uma reunião íntima, uma reunião de amigos. A reunião foi feita, inclusive, no dia da reunião, de portas abertas, da nossa casa. Então, estamos recebendo todos aqueles na nossa sala de visitas, hoje mais que nunca, para conversarmos um pouquinho. E a Amanda, numa brilhante ideia, falou. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente vê aquilo que o Barroso significa para o futuro. Hoje comemoramos cem anos, cem anos. Uma estrada foi-se e agora temos uma nova estrada com pedregulhos, com flores, com sol, com chuva, pela frente, não é? E aí como é que nós vamos nos ver diante dessa estrada? É uma, eu diria que é uma responsabilidade muito grande. Até porque a caminhada, a trajetória que está ficando para trás, é uma caminhada de peso e de muito peso. Nós, através das nossas atividades dentro do Centro Espírita José Barroso, muitas vezes conseguimos construir conhecimento espírita aqui dentro da nossa casa. Através de grupos, através de seminários, através de encontros, através de apostilas, que foram disseminadas, traziam afora e, quiçá, no exterior. Nos idos de 60, 70, quantas atividades realizamos. E construímos, sim, conhecimento, conhecimento espírita. Daqui saiu as orientações, que provavelmente ainda seguimos, dentro da infância espírita, Brasil afora. Através de companheiros dedicados, que não vou me destacar nomes para não me esquecer de mim. Posteriormente, realizamos encontros de educação, encontros de confraternização através dos teatros, através dos corais, através das nossas muitas vindas e vindas. E assim fomos fortalecendo os vínculos com vocês, companheiros. E através do movimento espírita, tivemos também a oportunidade de continuar a construir conhecimento espírita, pelas mãos do nosso companheiro Sérgio Mancino. E aqui dentro desta casa, montou todo um plano de estudos em cima do que é o Espiritismo, do livro dos Espíritos. E assim, a nossa jornada, eu estou fazendo umas breves pinceladas, porque na verdade, não é este o momento de nós desfoliarmos item por item daquilo que nós fizemos. Mas sim, nós lembramos de algumas coisas que nos foram extremamente importantes e que até hoje nós guardamos conosco na memória. E ainda nos utilizamos dos mesmos para trabalhar o conhecimento espírita no nosso dia a dia. Não nos esquecemos de nenhum deles. Todos eles são extremamente importantes. Inclusive, quando nos dedicamos agora, incertando uma atividade nova, que é resgatando algumas coisas, porque nós já começamos a resgatar algumas coisas do passado. Coisas boas. Não vamos viver do passado, não, porque eu diria que tem dois dias que não são importantes. É o ontem e o amanhã. O importante é o hoje. Mas, do passado, vamos tirar o aprendizado e trazê-lo para o presente. Para o aqui, para o agora. E hoje nós estamos aqui tentando resgatar o nosso canto, o nosso coral. Eu diria que ele ainda não é um coral, mas ele está embrionariamente despertando. E assim vamos caminhar. Então, quando a gente diria, o que você pretende fazer? Eu pretendo resgatar algumas coisas. Porque nos idos de 98, 2002, o Barroso fez um trabalho assinado pelo Centro Espírita José Barroso e que eu tive a possibilidade de levar para a Venezuela, onde nós propusemos o que eu chamaria hoje, talvez, não sei se seria isso, mas uma frase, um eslouca. Espiritismo, uma proposta de vida. E esse Espiritismo, uma proposta de vida, pouco ou quase nada, foi divulgado lá fora. Ele ficou crescendo aqui dentro, junto com o músculo. E eu acho que nós, enquanto participantes efetivos do Centro Espírita José Barroso, devemos sim resgatar esta frase. Porque ela faz parte do nome de uma das nossas reuniões. E faz parte, como linha mestra desse trabalho, que foi apresentado em uma conferência espírita pan-americana. Era Espiritismo, uma pedagogia ásia para uma pedagogia de base social. Então, nós ainda precisamos, neste momento, não só construir o nosso conhecimento interno, nos transformarmos, nos melhorarmos, irmos adiante. Mas, ao mesmo tempo, hoje, mais que nunca, todas as instituições, sejam elas de que atividades sejam educacionais, culturais, de lazer, assistenciais, religiosas, elas devem e precisam, não só trabalhar no seu interior, mas se colocar para fora, para o mundo. E como isso pode acontecer? É nós nos preparando, preparando, para que possamos levar os nossos conhecimentos, para trocar com os outros, para trocar com o nosso próximo, para trocar nos outros grupos, nos quais nós fazemos parte. Porque nenhuma instituição vive fechada em si mesma. E, acima de tudo, tentando lembrar sempre as premissas que, quando nos irmanamos à Confederação Espírita Pan-Americana, nós já tínhamos abraçado essas quatro premissas. E, hoje, mais que nunca, continuamos a reafirmar essas mesmas premissas. Um espiritismo humanismo, voltado para o homem, um espiritismo livre e pensador, um espiritismo, acima de tudo, cardecista, livre de todo e qualquer ranço e igrejismo, e um espiritismo voltado para o Espírito, no intercâmbio de vidas, no intercâmbio do aprimoramento, mundo material e mundo espiritual. Porque, lembrando sempre que o mais importante dentro do centro não é o intercâmbio, mas ele faz parte, é uma faceta. Porque, se eu não estiver preparada, se eu não estiver consciente de que eu consegui me apropriar do conhecimento espírita, provavelmente não terei condições de intercambiar com o mundo espiritual nenhuma só palavra. Portanto, a partir do momento que conseguimos nos apropriar do conhecimento espírita, e alguém vai me perguntar, o que é se apropriar? É introjetar esse conhecimento, é colocar esse conhecimento dentro de nós, E como é que eu sei que eu coloquei? Quando eu vou compartilhar, eu me vejo fazendo aquilo que eu tinha introjetado dentro de mim, que eu tinha lido dentro do livro, e eu me vejo agindo na prática. Eu reflexiono sobre o conhecimento aqui dentro. Eu saio para a ação lá fora, e eu volto para a reflexão aqui dentro. Eu faço um processo, acima de tudo, dialético. É um processo de pensamento, de sentimento e de pensamento. Mas pode ser o inverso também, de pensamento, de sentimento e de pensamento. Essa é a verdadeira dialética, que se fecha numa sinergia única, nos proporcionando a aproximação, mas principalmente, seguirmos a gente. Ásia, um espiritismo progressista, humanista e livre pensador. Assim, amigos, entrelaçando os nossos corações, hoje, temos a certeza de que o caminho do Barroso ainda é muito longo. E que, acima de tudo, estamos nos dedicando de coração, de espírito, a cultivar os novos companheiros, jovens, para que nos sucederem, não só a Amanda, mas todos os outros que estão aí, para que possam nos suceder nessa jornada, porque não somos eternos. E daquela turma, daquela turminha, como queria alguém, estamos praticamente só em dois ou três, quatro, um pouquinho mais, mas, de qualquer jeito, é preciso que a gente fique bem os pés no chão e saiba que precisamos formar criaturas. incentivá-las a ter os mesmos ideais que hoje abraçamos, ideais estes que não estão só da boca para fora. Ideais que, eu sempre digo, que vai exigir um pouquinho de renúncia, um pouquinho de abnegação e muita dedicação. de abnegação, mas que, no mundo conturbado de hoje, como as coisas estão mudando incessantemente, não é? Até a própria característica do Barroso, ou de todos os centros espíritas, também tem que se adequar a estas mesmas mudanças. as vezes a gente fala o relógio era muito importante na década, não mais décadas vidas, lá para trás, não é? Não se podia chegar a cinco minutos atrasado, porque senão não entrava na reunião, porque os espíritos, hoje nós temos um metrô concessionário, um trânsito infernal, e como é que eu faço? Se eu bato oito horas e ninguém mais entra, eu faço a reunião sozinha. Então, essas adequações e muitas outras se fazem necessárias para que possamos nos adequar ao novo fundo. Isso não significa dizer que cada um entra a hora que vem, não é isso. Assim, vamos nos adequando, vamos transformando aquilo que a gente consegue apreender e cultivando acima de tudo estes mesmos ideais. Porque, na verdade, hoje estamos aqui com um grupo que nos irmana pelo sentimento, por quê? Comungamos dos mesmos ideais. Se não comungássemos dos mesmos ideais, com certeza não estaríamos nos irmanando hoje. Eu fico extremamente feliz e com toda certeza um grupo de irmãos e amigos de longa data a que se fazem presentes. Também, agradecendo a presença de cada um de vocês, sintam-se beijados no coração. pela equipe de espíritos do mundo maior para que vocês possam se sentirem fortificados na paz e continuem e continuem nos dedicando à causa maior, que não é o barroço, mas é o espiritismo. porque as coisas materiais se vão, não é? Mas o conhecimento permanece. Como diria o nosso companheiro de mão da data, sejam felizes para que sejam felizes. Não vou mais chorar. Que pena. Bom, como a Leili disse, nós estamos hoje num grupo pequeno, mas sem dúvida nenhuma, cada um de nós faz com que esse encontro seja tão importante. Esse ano a gente pretende fazer diversas reestruturações do Barroso, de ordem material mesmo, como biblioteca, livraria, mas principalmente na questão do estudo. Como a Leili disse, o Espiritismo acaba sendo o que a gente tem de mais importante. O legado que o Espiritismo deixa para a humanidade é o que nos norteia para que a gente continue o nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma, com todas as dificuldades da vida do encarnado, mas com um objetivo maior que é estarmos aqui reunidos e desenvolvendo o nosso trabalho. Bom, já conversamos bastante. Eu gostaria de pedir que o Círio e depois o Milton compartilhassem algumas palavras com a gente, são companheiros que estão com a gente o tempo todo, não só nos momentos de comemoração, mas também nesses momentos de reestruturação material, espiritual, enfim, tudo o que a gente precisa para continuar o nosso trabalho. E gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a presença de todos vocês, lembrando que é importante que vocês estejam com a gente também nos próximos eventos comemorativos, no nosso dia a dia, sempre que possível. Eu sei que muitos tiveram que fazer um grande esforço para estar aqui com a gente hoje, e sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. 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 Eu passava vocações familiares até de um momento, mas é interessante como as questões espirituais são muito mais fortes, como as questões materiais, mesmo sobre o aspecto real da existência humana, né? As minhas afetividades mais profundas, as minhas relações mais seguras da minha existência, se fizeram aqui e não lá sobre o aspecto da comunhão do pensamento do ideal e nesse processo hoje eu entrei e me viu na minha cabeça como se fosse um filme eu me lembrei do senhor Inácio Giovini que eu conheci e pensou o Milton Filipelli que é um pra mim um mestre eu sei que não gosto de falar assim, mas é a verdade através dele eu aprendi muito desse espiritismo que hoje faz parte da minha existência ele fez parte de um momento da minha vida de muita transição e com ele, através dele eu vim ao Barroso e no Barroso eu conheci melhor o Milton e aí fomos conhecer o senhor Inácio Giovini no Barroso eu conheci o doutor Agilex no Barroso eu tive a oportunidade de ver e conversar com o professor Erico Lando Viz quer dizer essas pessoas que foram assim pra todos nós um pouco iluminaram o nosso caminho eles davam o norte essas figuras e é claro é que dentro tinha aquela figura que eu na minha vida lembro acho que talvez quase cotidianamente eu queria pra vocês porque eu sempre sinto em casa coisas do seu Éden Dutra eu tenho falas do Éden que eu ressono o meu ouvido e que até hoje eu não esqueço eu lembro de uma vez se você me permite contar rapidamente porque depois eu quero falar sobre o novo é o Éden um dia eu era muito pequeno meu pai ele tinha uma gráfica ali na moca na rua e meu pai fazia todas as coisas da empresa dele lá uma manhã de sábado meu pai foi lá eu comecei eu fui junto e eu era pequeno como eu disse eu tinha cabelo junto aí era um balcão lembra esse aquele balcão na entrada ele tinha um ele tinha umas moedas eu nunca essa foi uma lição que marcou minha vida e baca até hoje eu falo dos meus filhos até hoje ele estava discutindo o meu pai os dois discutiam bastante muito felizes mas era um italiano o outro mais bravo e aí ficava em grande discussão e eu lembro que era uma questão de de generosidade de de doar as coisas aí o Erdem pegou a minha mão e disse assim menino dá sua loja aquele jeito dele mais assim é forte e eu fecha a mão eu fechei a mão assim mas fecha como? fecha a mão ali eu fechei aí ele pegou um monte de boeta do pacote assim jogou na minha mão eu tenho a memória pois eu faço um novo porque o novo vem da memória quem não tem memória não tem novo ele jogou na minha mão e as boetas caíram no chão e eu me lembro do som do chão não lembro só da 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 cera aí ele disse agora abre a mão faz uma concha assim aí eu fiz a concha está assustada aí ele pegou não abre a mão no ar e jogou e a maioria ficou aí eu disse isso para quem não tem a mão aberta não recebe isso marcou minha vida de uma maneira é só um exemplo eu decida mais outros da minha relação da nossa relação então entrar aqui para mim e é claro vocês devem imaginar eu desenhei isso daqui então é natural que a ideia do desenho não sei se todos sabem mas eu corri dizer a vocês que a palavra desenho em latim significa designare designare quer dizer desejo intenção propósito só desenha quem tem um propósito quando Pedro Vascaminha escreve a carta para o rei de Portugal ele fala na palavra designare desejo desejos que esse país teria e é desenho então quando nós desenhamos isso eu falo nós porque eu talvez tenha sido só um instrumento de desenhar né porque foi feito coletivamente como seria esse espaço desse centro que já naquela época não era um centro comum comum eu quero dizer assim também na origem da palavra não é comum como uma coisa que se perca sem valor era um centro que tinha uma característica muito própria um barroso eu diria para vocês pelo menos na minha forma de ver o barroso sempre teve uma identidade é muito difícil na vida ter identidade ainda mais na sociedade contemporânea nós costumamos assimilar outras identidades um pouco de acordo com o vento e o barroso sempre teve uma identidade muito própria eu acho que fruto dessas personalidades que aqui estiveram dessas pessoas que influenciaram como a lei disse não só aqui dentro porque estarei fora muito aqui eu tive a vontade de conhecer uma pessoa também que me ensinou muito de música e ao mesmo tempo muito de gosto pela música clássica e também a ideia da necessidade de você ficar em silêncio por vezes pesquisando coisa que nós perdemos em música que foi o Sérgio Massino o Sérgio era um pesquisador era uma pessoa que era capaz de citar e fazer um aprofundamento em coisas que normalmente passam a desapercebibilizar e essa sensação ele me ensinou também eu sempre adorei música aquele cineasta ou diário sabe aquele famoso cineasta ele fala que sempre nós somos a segunda opção porque a gente não consegue ser a primeira talvez eu fosse músico eu resolvi a arquitetura eu adoro música e a única coisa que eu sei é tocar que não vai então eu não tenho essa relação com a música mas é uma coisa e eu estou dizendo tudo isso eu vou dizer que essas memórias viu Leila você falou da questão do novo eu achei muito bonito quando a gente está comemorando 100 anos é interessante imaginar eu uma vez escrevi um texto por outros assuntos que não eram escritivos mas que eu procuro sempre fazer relações porque eu não consigo separar mais da minha vida ou que eu escrevo ou que eu falo na sala de aula ou nas minhas conferências ou na minha área tradicional das coisas como um todo muito muito para não separar esse mesmo texto serviu para várias coisas em que eu dizia que eu acredito pianente que desde a metade do século XIX para cá nós vivemos um novo renascimento tão importante como o século XIV XV e XVI foi é que nós não nos apercebemos porque dificilmente nós temos a percepção histórica do momento que estamos vivendo mas seguramente pelo menos na minha forma de ver nós vivemos um novo renascimento esse renascimento como o outro durou três séculos nós estamos na metade dele se nós nos apercebemos o que aconteceu da passagem do século XIX metade do século XIX 1950 para cá e até hoje eu acredito que esses 150 anos portanto o baluço faz parte de 100 anos desse renascimento esse renascimento que vai se continua se concretizando dizem que os otimistas são pessoas mal informadas talvez eu seja mal informado mas eu acho que nós realmente temos motivos para nos alegrar muito nós estamos no centro desse renascimento todos nós e parte desse renascimento faz parte desse renascimento como fez parte no século XIV XV e XVI teorias novas como a de Galileu de Bacon de tantas pessoas que iluminaram o mundo faz parte desse renascimento o espiritismo essa é a minha convenção assim como faz parte toda a teoria da eventualidade assim como também faz parte o Marx e o Freud e tantos que eu acho que é uma junção do pensamento que caminha no valor de retenção que é a construção de uma sociedade mais justa harmônica melhor para todos não é uma cidade melhor para uma pessoa por um mundo uma cidade melhor para todos não é uma sociedade melhor para todos para todos eu acho que essa ideia do novo eu acho que o Barroso faz parte desse processo que vai se começar não sei quando não tenho nenhuma ordem de cristal mas eu acho que ele virá pela força como diz lá Gênes pela força da natureza não é não precisamos se esforçar tanto sobre a aspecto de vamos convencer nada disso eu acho que é um processo de natural que nós temos só de cultivar sabe uma rosa a gente não não cria a gente cultiva a gente cultiva esses pensamentos básicos que o mantém vivo e a partir dele vai se processando na natureza sabe é assim que eu pelo menos e eu tenho a certeza que dentro do pensamento espiritual brasileiro principalmente vai ser não vira nenhuma para fora também porque ele bateu fora o Barroso faz parte assim fundamental dessa pequena chama que se mantém acesa com essa clareza com essa clareza eu me sinto emocionatíssimo feliz eu quero na verdade para a minha vida eu só tenho que agradecer ter tido a sorte de encontrar o Barroso figuras como o Milton como o Ed como esses outros que tem e outros mais que não cita e tanto eu só tenho um diagramma assim aqui eu sem dúvida nenhuma tive a oportunidade de aprender a ser muito do que eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou Emoçou, não é? Sim. Sim. Sim, quando falou que a pensamento foi para trás, naturalmente está buscando o ano de 1960, alguma coisa. Bem, meus amigos queridos, Edwin, Cílida, Elínio, Sebastião Costa, estou escrevendo sobre eles. Estão entregados de originais rapidinho. Vocês vão gostar. Lembranças, porque as lembranças é verdade. Quem não conhece a história, não podem nem fazer projeções para o futuro. Sem a realidade. Bem, eu fui gratificado hoje por uma oferta feita para chegar aqui de um ministro do Táxi, que o José Elias Atupe, que tem o nariz de água, que fala de uma hora, embora seja brasileira. que tem uma conversa muito boa, muito gostosa, esse mundo que está lá, conversar, a gente abriu muito das pessoas. E entre vários assuntos, ele é meu irmão, e tem uma conversa muito grande com você, com o Luiz, com o senhor. porque você tem que gostar deles, eu vou começar a gostar deles com a ameaça. Eu tenho certeza. E entre as nossas conversas foram várias, porque o motorista de táxi, quando ele compra, ele consegue falar bastante coisa em pouco tempo. E tem muita coisa para revelar. Ele disse que ontem, o seu pai do seu Abraão, ele fez 84 anos. E que, pai, nos cumprimentos da família, e tudo, olha, eu já não sei porque que eu estou aqui na Terra. 84 anos já fiz, já vivi, não tinha mais nada para fazer. Eu vinha vindo para uma região, onde a gente estava prestes a comemorar 100 anos de um mundo. De uma entidade, porque o ser do Espírito é um ser coletivo, o que a Atranek coloca lá no livro dos médicos. Uma sociedade espírita é uma entidade coletiva, ela tem uma, ela representa muito. Ele, então, quando ele fez uma conversa com o pai, mostrando, o pai, ainda tem muita coisa para fazer aqui. E ele foi disse, uma conversa com o pai. E eu comprimentei pelas ideias, o pensamento aberto, que imediatamente veio no pensamento, esses 100 anos que nós estamos coletando. 100 anos. O centro espírita não é o fim. Ele não deve ser o nosso objetivo. Se a gente pensar no centro espírita como finalidade, nós colocamos fim. Nada mais precisa ser examinado. Mas ele é o meio. Vocês sabem quem falava isso? O Éden. Em cada palestra dele, ele sempre embutia esse conceito do sangue espírita como um meio para a gente fazer alguma coisa. Algumas pessoas passam pelo centro. Passam pelo centro. E outras permanecem porque sempre estão realizando alguma coisa, tendo-se a escrita como caminho para isso. Quando você citou o Serginho, o Sérgio Anticino, querido, não é? Eu me lembro quando ele começou a realizar esse projeto do estudo do Bíblio dos Espíritos. Estou falando do quando ele começou porque eu ainda estou vendo na mesa do Barão Osalê, na Rubinho de Oliveira, 365 fundos. Isso. Pode esquecer do fundo. Não. A gente faz o Espiritismo nas escondidas, né? E aquela mesa comprida e o Serginho lá em cima do Brasil com uma opção de papéis. Eu cheguei e imediatamente quis conversar a respeito dessa proposta do trabalho que não foi sequer examinado, muito menos valorizado e muito menos ainda colocado em prática. Nós reclamamos isso porque foi uma oferta do Barroso para o Distrito, depois do Distrito para a cidade e dentro da cidade para o Estado de São Paulo. Vocês precisam conhecer esse trabalho do Sérgio Monsinho. Eu tenho, ainda esses dias estava conduzendo porque para ele escrevendo o que eu estou escrevendo sobre o Barroso e a sua atividade aqui como Espírito Internacional. Eu até acho que eu devo publicar depois que eu morrer isso porque eu acho uma surpresa. Vou mexer em umas coisas que estão escondidas e embaixo e cisas. Mas vale a pena a gente tocar nisso para nós mostrarmos como é que um ser espírita pode ser um ser coletivo com ideias revolucionárias. O meu ser espírita José Barroso ele é um centro revolucionário e formou lideranças importantes no Estado de São Paulo. Eu me lembro que de 1967 de agosto de 67 até fevereiro de 1970 nós conseguimos realizar 18 encontros de dirigentes espíritas aqui na região. e o trabalho do Edden e da querida Alcita todos conhecerem Alcita? Não. Todos. Absolutamente todos. Não é lá? Então eu vou pedir a vocês que leem o livro do Barroso de 90 anos Capo Bonita Lê uma parte que eu testemunho dado que eu falo da Alcita Alcita e da Dona Angelo irmãos queridos que eu falo a hora que a gente puder verificar essas pessoas na realidade que elas representam para a vida na sociedade para o futuro e um movimento que nem o nosso eu lembro da Dona G na retaguarda fazendo arroz e feijão e um arroz gostoso ela nunca ensinou a fazer aquele arroz e eu queria falar para o Zila muito gostoso da terra que a gente falava para o Zila e ela não ensinava não todo sábado eu papá com o arroz lá na retaguarda o Éden podia sair de casa porque ela segurava as pontas lá que Nélsia fez durante vários anos como eu sou assim e Alcita lá na frente com o Éden sendo a guerreira batalhadora porque nós enfrentamos um período de muita dificuldade a gente ele batia na porta de centro espírita e encontrava a gente carrancuda a gente não devia saber de relacionamento de muito menos participar fora não o centro é aqui não isso é exclusivo a gente vem pra cama não mas é bom sempre a gente trocar ideias Alain Tardec fala nisso lá no livro dos médicos que a troca de experiências pode ser salutar a convivência fraterna pode dar mais estima ajudar animar as pessoas é que nem formiga eu estava observando meu irmão que me ensinou isso ele gostava de examinar a vida das formigas ele dizia meu irmão dizia assim você sabe tem formiga porque a formiga tem a ideia a gente tem a ideia de que a formiga não trabalha a beira não tem formiga preguiçosa também mas ela é obrigada o operário a trabalhar e quando ela encosta o corpo uma outra formiga vem com as anteninhas eletriza aquela que está preso você não volta a funcionar então tem gente também tem gente que tem duas antenas boas para eletrizar pessoas que estão se encontrando e o Barroso então reunia pessoas e eu a cita ali na frente ela tinha coragem de conversar com os dirigentes fazer um incentivo mas como era a autoridade era dura eu nem sei como é que ela conseguia ela conseguia mais um general do que mas ela conseguia levar a pessoa para um encontro de dirigência e ali que na conversa nós conseguimos mostrar a beleza do trabalho coletivo o trabalho socializante que nós precisamos ter no movimento espírita porque não faz sentido nem uma pessoa viver no seu mundo exclusivo mas a sociedade espírita também são no seu mundo então foram momentos de grande agradabilidade eu voltei para afastamento do pensamento e devo dizer a vocês aqui que esta sociedade esta entidade que se esconde sob o nome de sendo escrita José Barroso pelo pelo seu conteúdo deve realmente se mostrar mais para a sociedade deve realmente assumir o seu papel social cultural de fazer propostas que lendo gente fazia vocês vão conhecer lendo o trabalho que nós estamos escrevendo as propostas que José Barroso fez para o movimento espírita nacional o primeiro centro espírita a ter a coragem no Conselho Delegradivo Estadual da UZI de dizer que nós não concordamos com as ideias doutrinárias da Federação Espírita Brasileira primeiro centro espírita a mandar um recado para a FEB dizendo que nós não concordamos que a Federação Espírita Brasileira seja chamada de Casa Mátero do Espiritismo Brasil primeiro centro espírita a partir daquela ocasião aí então outros companheiros do interior do Estado de São Paulo inclusive começaram também a usar a tribuna para mostrar a sua insatisfação em relação ao que acontece no Espiritismo Brasileiro e a hora que vocês estudarem mesmo isso que eu estou falando tenho a certeza vão concordar de que é a hora de fazer alguma coisa porque meus amigos o que estou enfiando de coisas estranhas teorias e práticas no Espiritismo é uma vergonha verdade é uma vergonha a pessoa nós estamos vivendo o momento da medulatria nós não temos a doutrina de Kardec como doutrina dos médios que resolve escrever livros público em nome do Espiritismo as pessoas compram e assimilam as ideias antidoutrinárias como se realmente elas fossem contribuindo para o engrandecimento da doutrina acho que não tem mais nada para falar ótimo Milton você lembra o que esses dirigentes perguntavam para vocês a primeira coisa que ele falava ao Paulcita com o Ellen com o Sérgio com você quando vocês iam eles não queriam receber vocês porque o Sérgio voltava bravo para o Chuchu eles olhavam o Paulcita e falavam a senhora não quer mandar aqui de quem mandar sou não fala assim falavam hoje era a primeira coisa que eles falavam mas a maior parte dos dirigentes dizem assim olha eu li tudo sou espírita há 30 anos eu não preciso fazer contato isso é desnecessário a gente tem o nosso jeito de trabalhar esse é o detalhe significativo que realmente eles têm razão eles têm um jeito de trabalhar e é uma interpretação pessoal da doutrina e nós não temos o direito de mudar o pensamento de ninguém nós vamos recuperar as duas palavras e realmente nós temos uma proposta muito boa muito interessante de estudar a doutrina mas segundo uma uma metodologia de Alain Kardec o Kardec foi realmente um grande cientista e um grande pedagogo cientistas também conseguiam investigar muito visível e pedagogo porque ele conseguiu estabelecer uma forma muito prática que nós conduzimos as coisas relacionadas com o mundo espiritual mas as pessoas tem uma porção de coisas que falam e a maior parte eles têm razão sim porque vivendo continuamente num país em que parece que as pessoas querem mudar a cabeça dos outros então realmente não me perguntar a cabeça de ninguém só queremos a cabeça dela e a gente coloca a nossa cabeça aqui muito obrigado que isso bom nos instantes finais da nossa reunião eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer e agradecer a minha família de sangue e espiritual também que já não faz parte mais deste mundo que é a minha mãe e o meu pai que fazem parte da equipe espiritual do centro sem eles através do esforço de dedicação na minha formação intelectual minha formação moral enfim a formação de quem eu sou hoje e a que sou enquanto participante desse ano e tenho o prazer de ter uma família dobrada porque quero também agradecer aos meus dois pais de coração que é a dona Alcita e o seu homem dos quais eu aprendi a me orientar espiritualmente a me colocar dentro do centro enfim e a ver um movimento espírita sobre o movimento por exemplo e é por conta dessas quatro criaturas espirituais neste momento que fazem parte do mundo espiritual é que hoje eu estou aqui juntamente com vocês comemorando os nossos senhores e esperando que possamos continuar entrelaçando os nossos corações para que possamos caminhar aqui a partir muito muito obrigada pela presença de coração sei que posso passar com cada um porque somos realmente amigos em espírito e vamos portanto nos confraternizar dando início a um ano de comemorações vamos então passar para a outra sala onde nós vamos fazer uma pequena homenagem ainda em comemoração ao aniversário nós estamos resgatando como eu falei lá anteriormente uma música que é a canção de aniversário do março nós quando fazíamos aniversário e comemorações não usávamos o parabéns a você usávamos uma outra a canção de aniversário e de alguma maneira a gente vai tentar mostrar para vocês como era a canção de aniversário dos tempos idos tempos idos muito carinho para nos ouvir cantar é melhor é melhor é melhor Obrigada. 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 Cada um renovando os votos que hoje faz de mil venturas e de paz. Mais cinco anos. Mais cinco anos. Mães? É o que? 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 Não consegue. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Olha. Olha a tia. É o que? É o que? É a tia. Obrigado.